Você tem uma nova mensagem vinda de um tesouro antigo. Sedimentos de terra são como ampulheta, que marca a passagem das dinastias e oculta dados insignificantes. Quando tudo se transforma em pó, quem irá recordar dos amores da gente comum? Este recipiente para vinho com 20 caracteres registra os amores de uma geração passada. Para longe foi você, sem dizer quando voltará. Em cada um dos 30 dias do mês, não há noite em que não sinta sua falta. O poema que podemos ver no recipiente não está incluído na antologia completa da poesia TAM. Podemos presumir que este recipiente foi um presente de despedida entre dois amantes, uma testemunha de sua separação. Um futuro incerto desencorajou o amante a fazer promessas. Apenas levou sua amada em seu coração e pensou nela em algum lugar longe. Este poema, em linguagem comum, descreve uma paixão desafiada por enorme distância. Os detalhes na superfície do recipiente sugerem que separações assim eram bastante comuns. Uma enorme quantidade de recipientes de porcelana do forno de Changsha existem ainda hoje. Normalmente, tem a forma do tradicional jarro de vinho da dinastia TAM. Um orifício sem tampa, uma asa na parte traseira e um bico curto que facilitava a função de servir vinho. Este design simples significa baixo custo de produção. Era um recipiente comum e de preço acessível a qualquer família. É por isso que os poemas inscritos neles são amplamente conhecidos. As aves voam perto ou longe, as águas correm e nos separam. Que as nuvens flutuem por mil milhas e a lua leve minha saudade pelos ribeiros. Nuvens, correntezas, aves voando, uma viagem. Poemas TAM imaginavam o desconhecido. Contavam cada milha, cada mês e cada ano. Mas eram incapazes de medir a distância entre os corações. Uma tão elevada produção de recipientes semelhantes sugeria que tal ânsia provocada pela separação era bastante comum. No século IX, um navio mercantil que atravessa o oceano afundou num reciclo próximo à Indonésia. Os 56 mil artigos de Tchanshá que tinha a bordo comprovam a prosperidade dos centros urbanos no final da dinastia TAM. Podemos presumir que recipientes de Tchanshá com prega e inscrições eram amplamente usados em albergues e estações postais do Império TAM. Como velas, aqueciam os corações dos viajantes embriagados. Mais opções e transportes mais rápidos permitem agora viajar para longe e a Deus se tornou uma palavra fácil de dizer. Imagine só, naquela época em que a separação era tão frequente, quantas pessoas desejavam ter uma relação amorosa comum. O tempo afunda-se na terra e os amores e desamores tornam-se difíceis de provar. Para longe você foi. Quando voltou, eu já estava velho. Você tem mais mensagens novas vindas de um tesouro antigo. Aguarde.